Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Baixe uma hora de motivação para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. ALEVAI O VENCEDOR ALEVAI O VENCEDOR Ou envergar a vergonha de não ter lutado. Pode escolher entre as lágrimas da emoção por uma estrada de sucesso e as lágrimas de vergonha por um caminho desonroso. É muito fácil acreditar naquilo que desculpa o seu sossego, a sua preguiça, o seu relaxamento. É muito cômodo colocar a culpa no destino pelos desacertos da sua vida. É muito fácil se revestir do manto hipócrita que dita que essa é a vontade de Deus. Sai dessa, malandro. Quem espera nunca alcança não, senhor. Mas vale a quem cedo madruga sim. A quem sabe fazer a escolha certa. A quem tem caráter suficiente para encarar os desafios e arcar com as consequências. Quem tem coragem para construir o seu próprio destino. Para escrever a sua própria história. Para adiantar o final vitorioso. Então levanta da espreguiçadeira. Encare as escolhas da vida. Elas são suas. Não é a vida que escolhe você. É você que escolhe a vida. Não é o destino que faz você. É você que faz o destino. Você pode escolher ficar ofendido com essas verdades. Ou se sentir motivado pela sua força. Você pode escolher achar que é só mais um grito solto no espaço. Ou que é motivo para profundas reflexões. Você pode escolher a tolice de economizar os seus neurônios. Ou se gastar em profunda meditação. Você pode escolher deixar as escolhas para os outros. Ou não abrir o seu direito. Porque você tem capacidade. Você tem livre arbítrio. Você pode. A escolha é sempre sua. E mesmo que meus passos sejam falsos. Mesmo que os meus caminhos sejam errados. Mesmo que o meu jeito de levar a vida incomode. Eu sei quem sou. Eu sei pelo que devo lutar. Se você acha que o meu orgulho é grande. É porque nunca viu o tamanho da minha fé. Você quer conferir vídeos como esse que você acabou de assistir? É muito simples. Basta se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho de notificações. E o mais importante. Deixar o seu comentário. Dar o seu like. Porque isso faz com que possamos ter mais relevância. Ainda nessa plataforma. Que é o YouTube. Eu vou deixar aqui para você um presente. Um link com uma hora de motivação. Para você ouvir onde quiser. E também todas as informações. Sobre o programa transformador. E de alta performance. Que tem mudado a vida de milhares de pessoas. Eu estou falando do metamorfose em 21 dias. Todos os links. Eu vou deixar aqui na descrição. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.